Música Começa tu aí e vai, agora eu penso que não tenho nem como ver Começa eu? Ah, tô vendo, tô vendo, peraí, calma aí, calma aí Ó, o bicho é rico, pô! 16k de gemas o bicho tem! Que 16, pô! 16! Car, 1600 agora, mas eu vi aqueles cristal Gênesis ali, viu? Miserável, confia, confia, 16k de gemas aí Ó, ó, vamos lá, ó, é ó, eu tô, eu tô na, eu tô sequelado, ó, tô no 4, no 3 Eu também tô aí mesmo, também, tô no 3 Vamos fazer a oração junto, vamos? Vamos, vamos, dá a mão aí, dá a mão Pera, dá a mão, ó, vai, tem que fazer junto, hein? Vai, vai Me errou o que está no céu Santificado seja o nosso tiro Certificado seja o nosso tiro Venha nós, vosso gátia Venha nós, vosso gátia Esse aí é o quê? O padre Narebim, é? Seja feita a nossa vontade no T5 Olha, vai! Seja feita a nossa vontade no T5 Vai Assina o mochileiro com o não garantido Isso A gema que é pouca de cada dia que nos dá hoje A gema que é pouca... Como é que é? Sabe rezar não, vai pô A gema que é pouca de cada dia que nos dá hoje A gema que é pouca de cada dia que nos dá hoje Isso Perdoar e os Menkei King? Que isso? Assim como nós perdoamos os Menenguan? Não, isso aí eu não vou falar, não. Por quê? Zong Lee de Pika Crescente? Não. Ou então, vai, vai, pô. Senão não funciona. Não, 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 não. Vai? Ah, não, não, não. Que oração, pô. Assim não vai não, assim, vai poupar. Como é que é? O Zong Lee de Pika Crescente? Mano, como é que é? Ó, ó, vou aqui de novo. Hã. Perdoai os Menkei King. Assim como nós perdoamos os Zong Lee de Pika Crescente, meu Deus do céu. Não deixei cair na tentação. De colocar recarga nos artefatos. De colocar recarga nos artefatos. E livra-me do quê? E vai. E livra-me de todo o ameno. Não, pô. De livra-me de todo o flupi. Tá zoado, pô. Não tô escutando direito, não. Agora eu escutei. E livra-me de todo o flupi. Ameno. 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 Pronto. Agora não tem erro. Foi com fé? Foi, tá. Ah, então tá. Vamos. Chama GX-era. Dez. Dá-lhe. Olha, olha. Olha o brilho. Olha, Bihana. Eu tô em China. Eu tô de bem. O quê? Chama de caralho. Parou, 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 parou. Eita, bugou foi tudo. Chegou, me arranhei aqui, ó. Chegou, me arranhei. Até bugou aqui a tela. Eu me arranhei aqui. Tourou um pedaço da minha pele aqui, meu irmão. Não, não, não. Não é possível. Se isso for uma UEMIA, tu... Ó. Não, não, não. Não, não. Chama, chama GX-era. Aê, Flamengo. É isso, pô. A justiça vem para aqueles que merecem justiça um dia. Eu já tirei duas vezes, duas vezes gin com você. Hoje é o seu dia de tirar a sua gin. Eu disse. Graças a Deus a oração funcionou. Obrigado, pai. E a oração, pô? Tu tá zicando, é? Ah, tu queria me zicar? Falou que dá a loira do tchan? Toma, eu disse a você. Eu disse a você. Não me zique não. Não funciona assim não. Veio a loira errada. Olha a loira do tchan que tu queria. Toma. Já pensou se vem a banda toda? Não, não vai vir não. E eu e minha... E eu e minha não vem. Caralho, que eu não vou mais atirar contigo não. Tu torce contra os amigos, pô. Não. Tu já me deu duas vezes que eu treinei contigo. Eu treinei duas jeans já. Uma foi no banner do Shard e outra no banner do Shial. Duas vezes já. Primeira vez que tu tá tirando uma jeans agora. Calma, vai vir ainda. Tem mais oito, né? Ó, ó, chama. Vai. Vai vir, pô. Ó a Diona vindo aí, ó. Não, mas tá bom, né? Já pegou uma loira. Quer mais? Olha aí, ó. Olha, merda. Que que é isso, papai? Não, mas não é bom não esse livro, não? Caralho, eu ganhei cinco tiros, capa. Ah, pelo menos eu tive cinquenta por cento do investimento de volta. Ah, pô, Og, tá cinco tiros, meu irmão. Tá bom demais. É, veio em dez, cinco. Ainda já garanti agora a gatomia. Pronto, tá feliz. Tô feliz, né? Tá. Pegou a loira que queria. Pegou mais dois, ó, mais duas moedinhas aí. Ah. Agora aí, pegou... Tá rindo, né, tu? Não, tinha em C7. É, de C7, né? Pois vai, dá esses teus... 88 tiros, cara, aí, ó, vai. Só tem 88... Mostra aí o teu pitch. Não, mas você sabe que só vou dar dez tiros aqui, né? Mostra o teu pitch. Aqui. Caralho, tá que nem eu, vai. Mesma coisa, mesma coisa. Só que eu não... Vai, você dá os dois e fez a oração, vamos. É só dez tiros, viu? Eu tô dizendo. Vai, vai, dez, porra. Vai. Será? Chama. Chama, guerreiro. Fé. Confia. Vai. Olha como vem. Não, não brilhou. Calma. Não, eu não tenho essa sorte, não. Eu não tenho essa sorte, não. Calma, porra. Ah, não veio nada até agora. Eu tirei o meu azar pra tua sorte. Aê, ó. Pelo menos veio uma saiu. Viu? Viu, veio a Pokébola. A Pokébola. Não, não, olha aí, ó. A Pokébola, é? O personagem é a Pokébola. É o Psyonic, porra. Conhece não o Psyonic, não? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, o Pony 10. Já pegou o personagem de novo, porra. Pronto, acabou, é isso. O Flamengo é isso. Não, há mais 10, mais 10 agora. E mais 10 agora. Não, 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 não. Não, não, ó. É que, ó, pera, foi um sinal, porra. 10 é pra tu pegar o personagem novo. Não, tu é, macho. 10, vem mais um outro novo. Vem, vem, vem. Não, não é assim, não. Olha, escute, escute. Você é um tipo de peixe mais elevado do que eu. Ah, Doug, obrigado pelos três meses. Eu disse, eu não vou dar 10 tiros. Só se, ó, tá gravado. Só se você gravar agora e dizer assim, eu garanto a sua Hayden. Eu garanto a sua Hayden, confia. Não, confia não. Eu quero com... Confia, eu juro. Não, eu quero com palavras mais animadoras. Ora animadoras. Você fez aquela oração lá, toda xexeleta, tá aí? A minha oração foi tão boa, foi tão boa que eu vi até saiu. Veio até saiu, tá vendo? Então, tá, foi ruim? Não, não, foi ruim não, mas tá bom. Foi ruim, eu quero saber, foi ruim? Não, foi ruim não. Isso. Eu vou garantir... O Shaddy tá pedindo mais 10, vamos? Não, não é assim, o Shaddy tá pedindo, não. A miroio vai te dar 100 G, 100 tiros, GXZ. Que sentido da onde? É aquela reunião que a gente faz no Discord todo mês, que ela diz que vai lançar. Só se for um... Ela disse que vai te dar... Eu tava na reunião, pô, tu recebeu um sem tiro, mas 5 mil que ela disse que ia pagar pra tu fazer as coisas aí. Ah, pois só se for um irmão gêmeo, porque eu não fui pra essa reunião aí não, viu? O Shaddy patrocina, pô, vai. Não, se você disser que patrocina, eu atiro. E aí? O Shaddy patrocina, vai, vai, vai. O Shaddy patrocina é nada. Eu disse, eu vou atirar 10 tiros. Eu vou dar 10 tiros aqui pra te motivar, então. Vai, atira aí, vai. Ó, quer ver esse chupeta? Ó os 16K de gemas ali, ó. Ó, ó, 15. 15. Vamos, vamos. Mais 10, hein? Mais 10. Vamos. Vai, atira aí, chupeta. Ó, ó, vamos. Caralho, já pensou um seguido assim atrás do outro, hein? Esse miserável, ele tá querendo errar. Vamos, vamos, vamos. Eu pensei que ia brilhar, gente. Ah, suguei, suguei a sorte, suguei a sorte. Foi pra tu. Foi pra tu. É, vem pra cá, não vou atirar não. Eu não vou atirar, gente. Foi pra tu, foi. Eu suguei, pô. Não, não, não vou atirar. Cadê a mulher? A Pokébola. Eu quero a Pokébola. Por favor, Pokébola. É isso, porra. Aê, Pokébola. Aí, ó. Eu peguei um T5 e a Pokébola. Tu pegou a Pokébola, agora vem teu T5. Não, 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 não. Não, não, eu não vou. Vai, vai, vai. Não, que vai, vai, vai. Eu só vou atirar se você garantir. E vai ficar gravado. Que você vai... Vai, vai, garanto. Vai? Você vai financiar minha Hayden? Eu boto, eu tiro o salário do mod e te dou, porra. Vai. Então quer dizer que você vai garantir a minha Hayden? Vamos, vamos garantir. Você vai garantir. Vai, vai garantir, porra. Confia. É sério, viu? Eu não quero pegar Hayden, não. Quem garante não garante marquei eu. Vai. Tá escutando, né? Tá gravado. Tá, tá gravado. Vai. Pronto. Judite vai pagar a minha Hayden Shogun. Tá certo? Vai, vai, vai. Vai ou não vai? Vai, porra. Dá a tira aí, Vizero. Tá enrolando aí. Vai. Vai pegar as duas. Você tá se fazendo? Vai. Tá gravado, hein? Tá me escoando, porra. Tá gravado. Não tem erro. Não tem erro. Se você não me der... Tá vendo? O quê? C2, porra. C2 da Pokébola. Vai. É, você disse que é vindo T5. Cadê o T5? Tá vindo. É que ele tá atrasou, porra. Põe ele aí. Calma. Vai. Eu não vou atirar mais, não, bicho. Eu vou perder a Hayden. Eu vou perder a Hayden. Eu não vou atirar mais, não. Mas calma, porra. Ainda tem muito tiro. Tá aí com a metralhadora. O cara tá com a metralhadora e tá com pena dos 10 balas. Vai. Eu vou chorar. Se eu perder a Hayden, eu vou chorar. É sério. Você acaba de ver esses 10, vai. Olha. Olha a guerra que tá tendo. Pra, pra, coisa, pra ela vir. Mas isso é um sinal. Não, isso é um sinal pra parar. Não, a guerra não pode ser parada. Eu vou dar mais 10 tiros aqui pra entrar numa coisa aqui contigo, ó. Ó, não vou nem pensar, não. Você tá vendo? Não vou nem pensar muito, não. Eu não atiro mais, não. Eu não atiro mais, não. Não vou nem pensar. Você tá vendo? Não. Ó, ó, ó. É um sinal. Agora, ó. Vou sugar a sorte pra ir pra você, ó. Ó, ó. Eu sugando a sorte, ó. Ó, não. Ó, ó, ó. Suguei. É, dei azar. Flupou. Agora vai pra você. Pokébolazinha, será? Pokébolinha? Caralho, só vem bosta. Olha. Olha, Pokébola. Dá-lhe, Pokébola. Vamos. Ó, eu tenho um azar pra dar sorte pra você. Calma, mano. Não, não, não. Não tem calma, não. Acabou. Acabou, Judite. Só deu 20, porra. Não, ó. Eu só atiro se você fizer o seguinte, ó. Você... Eu já falei. Você quer mais o quê? Isso aqui é... Eu vou passar o número da minha conta e você vai depositar esse valor aqui, ó. Aí eu atiro. Ah, o seu ainda tem o dobro. Ah, o seu tá bom demais, pô. O seu tá muito baratinho. O seu ainda tá com o dobro. Você vai depositar, então, né? Esse aqui. O seu tá com o dobro porque você não gastou um real, não, na conta? Gastei, não. Eu sou free to play, eu já falei. Não, não é assim, não. Não, você compra passe e coisa, né? Não, é. Eu só compro o Bason. Eu só tenho o Bason na minha vida. Ah, você só compra a Bason. Gasta 30 conto no mês. 30 conto só? Eu não sou tu não que tem 16... Eu não sou tu não que tem 16k aí, não, vice? Vai logo, dá 10 tiros. Eu não vou atirar a Judite. Vai, 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 vai. Eu não vou nem a pau. Eu não vou perder a Rádio, não. Vai logo, porra. Que ver. Eu vou ligar pra tua mulher, viu? Ligue. Agora diga ela. Eu vou garantir a Rádio do Guixizeira. Tu é doido, né? Vai, vai. O meu chat tá dizendo, não confia, não confia. Eu já falei, eu já falei. Eu vou garantir, porra. Olha, e você tá falando sério, né? É sério mesmo, eu quero a Rádio. É sério, é sério, é sério. Tá gravado, então, hein? Não, ele disse que vai. Se ele não for, não confia, ó. Acabou a amizade. Olha o chat aqui falando, não faz isso não, ó. Você não vai confiar em mim, não? Não confia, então. Tá dizendo aqui, ó, não confia. O chat tá dizendo, não confia. Não, eu já falei, eu já falei sério. Agora é sério, já falei. Então é sério, né? Não, eu tô falando sério mesmo. Eu quero muita Rádio, hein? É sério, porra. Eu não ia atirar nesse banner por conta da Rádio. Eu tô falando muito sério. Eu também tô falando muito sério, Genshizeira. Eu garanto a sua... Vai garantir a Rádio, né? Vai garantir a Rádio, né? Vou, pô, tô falando. Vai, eu já falei que vou. Então tá bom. Pronto. Então, eu vou confiar, viu? Lá vai. Vai, pô. Tá clipado. É agora que ela vem. Chama! Chama! Foi quase, eu vi. Eu vi. Deu aquela amarelada, Genshizeira. Tava ouvido, aquela amareladinha, ó. Veio muito por pouco. Quase que veio. Meu Deus do céu. Trinta tiros já, não peguei ela. Dá trinta, porque dá trinta, dá quarenta. Não, é porque é o cinquenta, cinquenta. Ó, não, eu já sei. Eu já sei. Vamos orar de novo. É que a oração funcionou aí. Eu acho que... Olha. Meu Deus. Você queria a Diona? Não tá, não. Não queria, não. Mas tá bom, né? Não tinha constelação. Vai mais constelação pra ela. Vai passar cinco agora. Vamos. Meu Deus do céu. É que papai tá achando que a gente tá brincando. Fale sério, me abençoe, vai. Vou dar os dez tiros. Me abençoe, sério. Tá, eu vou te abençoar agora, viu? Agora vai ser a bênção de verdade. Uhum. Eu te abençoo, Judite. Terás que pegar a Yoimiya agora. Agora. É agora. Tá garantido, pô. Tá garantido. Tá garantido. É agora. É agora. Eu não vou me olhar não que eu já sei. É ela. É ela, Judite. Com essas coisas você não brinca não, viu? Ó, tamo falando aqui. Alguém te zera, mas você não queria a Conti. Não, eu vou pegar a Conti. O C9, Judite. Olha, mais uma. Mais uma. Eu vou pegar a C6 desse jeito. O Cloud9, Judite, disse que vai pagar a minha Yoimiya não. Minha Hayden Shogun. Tá clipado já. Vai, pô. Ainda tem muitos. Mais dezinho. Da Lê. Vamos. Eu cabeçou em nome de todos os jogadores de Genshin Impact Brasil. Vamos. Todo mundo. Energia positiva. Mãozinha pra cima. Yoimiya. Yoimiya. Vem. Vem na minha casa. Yoimiya. Vai. Vem, 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 vem. Yoimiya pra nós. Vem, 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 vem. Brilhou. Nossa, eu pensei que ia brilhar agora. Eu vi, eu vi. Você viu que tá vindo na pontinha assim, ó. Meu Deus, chega a estar dando outra cabeça aqui já. Tá vindo na pontinha. Tá dando aquele vai, vai do vai. Ah, não. Quem é que vai vir, hein? Bota a bola. Cadê? Cadê a Sayonic? O Sonic? A próxima é ela. Eu tô sentindo. Alguma coisa hoje. Deu até rompiada nos cabelos aqui, olha. Juro pra você, deu até rompiadas. Eu senti. Eu senti algo me falando. Eu queria que venha essa Sonic. Aê, mais uma. Olha, olha. Entrou, entrou. Tá bom, tá bom. Queria Sonic mesmo. Tem que iria. Mais um healer. E um healer anemo, tá bom. Mais um healer bonzinho, olha. É agora. Vamos, mais ideia daqui, ó. Eita, já tô começando a me preocupar, hein. 48 tiros. Não, não. Olha, olha. O meu vem agora. O meu já vai entrar na minha casa agora. Eu mesmo tô me abençoando, que eu sou homem de fé. Eu já sinto que, pronto, é agora. Você tá confiante. Dá aquela rompiada nos cabelos. Eita! Olha, que eu já não falei, pô. Que rompiou. Eu não falei que, Xizera. Que tinha rompiado, que eu tinha sentido um negocinho aqui. Não tem como. Ela veio. Uh, falei que ela via, pô. Não tem condição, não. Não tem condição, não, bicho. Falei. Ô, Judite, não tem condição isso, não, bicho. Eu falei que eu tinha sentido a rompiada no Piofóbis. Como é que pode, hein? Às vezes eu não entendo a justiça. Fé. É fé. Você tem que ter fé. Mas eu tô com fé aqui. Mas não tá adiantando, não. Não. Sua fé, você riu, ó. Olha, olha, olha. Olha que coisa linda. Olha como ela vem. Ah, eu queria. Eu tô no 50-50 ainda, hein? Ainda vi uma espada do sacrifício, ó. Ai, é espadão, cara. Eu falei errado. De novo eu caí nesse bait. É, é espadão. Eu tô no 50-50 ainda, Judite. A tristeza pode acontecer ainda. Falei errado no vídeo. Cara, parece muito com a espada. E eu tô atirando contigo, então isso me preocupa mais ainda. Já foi, acho que... Falei muito, tá? Vamos. Já foi 40 tiros já, bicho. Sentiu? Senti. Pois vai. Senti. Sentiu, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Arrumpiou. Arrumpiou. Vai agora, 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 agora. Não, não. Não, não. Você não tá com fé, não. Você não tá com fé, não. Eu tô sentindo você falando que tá faltando fé. Tem a fé. Não tá. Você tá sem fé, pô. Você tá falando. Você nem falou que arrupiou. Fala sem motivação. Mas não, Arrumpiou. Eu tô triste. Não, você tá perdendo a sua fé. Eu tô ficando meio desmotivado. Não, você tá sem fé. Porque tô no 50 e 50 e eu tô atirando contigo. Duas vezes já aconteceu que eu perdi meu boneco. Não, não. Nunca. Eu dou sorte, pô. É que você tá faltando fé. Olha. Tá vendo? Fala pra mim, Judite. Eu acredito. Judite. E ainda fala... Não, você tem que falar com entonação. Com o... Judite. Com o Judite. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. É ela agora. É ela que a gente vai buscar? É ela que a gente vai buscar hoje. É ela que a gente põe e fala. Põe e fala o nome dela. Fala o nome dela. Vem, Oemia. Vem, Oemia. Vem, Oemia. Chama, chama. Dez. Chama. Chama pra tua casa, ela. Chama pra ela. Vem, Oemia. Vem pra nós. Chama, chama. Vem agora. Meu Deus do céu. Ela nunca viu, não. Chamei com força. Se botar mais força, eu cago. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Eu tô ficando... Eu tô ficando tenso agora. O que que eu faço, Juju? Vamos pensar. Vem, qual tiro foi? Já foi 50 tiros já. Não tá mostrando aqui não, mas foi 50 tiros já. Tem certeza? Tenho, seu chupeta. Calma, porra, calma. Pensa assim, ó. No pior dos casos... No pior dos casos, a gente já garantiu o garantido. E é, né? Você garantiu o meu garantido, né? Não, calma. Calma o quê? Não ia mudar nada se fosse nesse banho ou no outro, por enquanto. Não, não venha não. Não venha não. Já tá gravado. Já tá gravado. Você só deu quantos tiros? Calma, nada. Calma, nada. Eu dei 30 tiros. Ô, que 30, porra. Vai, mais 10. Mais 10, vem. Chama? Ah, meu Deus. Tu já deu 40? 40 tiros já, eu acho. 40? Quem dá 40 dá 50. 60 não. Foi 60. 70, foi. 60 tiros já. 60 tiros? Foi. Ah, então ela vem agora. Não tem como. Vamos? Meu Deus do céu. Passada essa aí, vai. Chama, chama com força. Meu Deus, por favor. Ai, meu Deus. Por favor. Não vem, meu Deus do céu. Mano do céu. Por que está tão zicado, hein? Olha o que eu pego. Meu Deus, não vai vir nenhum personagem? Meu Deus do céu. Jesus amado. Amigo, eu tenho seus favoritos, né? Que isso, porra? Que isso aí? Para de dar tiro, caralho. É o quê? Para de dar tiro, porra. Calma. Tu tá rindo, né, desgraça? Não tô rindo não, porra. Eu tô chorando. De rir, seu... Não, de trinta. Seu nexo. Eu tô sentindo pelo meu amigo a peca. É, tá sentindo a peca rindo, né, seu bosta? Não tô rindo não, porra. Tá não. Tu acha que eu não sei não, é? Vai lá pra igreja. Vai pra igreja. Que tu tá precisando da bênção. Vai. Ó, tu tá no meio do mato, porra. Tu quer atirar no meio do mato? Caramba, eu acho que eu... Calma, porra. Eu acho que eu vou atirar agora escondido. Não vou mais atirar com ninguém. Não, não. Que isso? Não, não vou atirar mais contigo, não. Vai lá, vai lá na igreja. É porque eu já falei. Falta fé pra você. Eu tô tentando te passar a minha fé. Você viu que com fé a gente chega longe. Deus me livre. Eu já tô preocupado já agora, de verdade. Não, vai, vai. Vai lá na igreja e dá um tiro. Pai do céu. Você que vive em Celestia, abençoa esse garoto. Aêêêê, um tiro. Olha, olha como veio. Olha. Chumaaaaaaaaa. É isso, você te deu fé. A bênção é real. Vapo. 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 É só. Vapo. 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 Eu estiquei a mão assim, chamei pra tua casa e ela veio. É só você escorregar o sub aí, ó. Escorregou o sub. Eu escorreguei. Com todos abençoados. Quem escorregar a partir de agora, tá abençoado também, ó. Ó. Ah, chega agora. A bênção. Escorrega o sub aí, chato. Não se esquece de cobrar ele não, que ele tá devendo minha raida, hein. Que? O que? Sua raida? O que, pô? Não. Não. Que garantiu. Não, você vai estar me devendo a minha raida. Garantir ela. Foi melhor ainda. Não, não, não. Se eu não pegar a raida, você vai pegar. Você vai pagar a minha raida. Eu vou pegar. Vai pagar a minha raida. Não. Eu disse que eu ia pegar a raida. Não. Eu disse que ia pagar a raida. Já tá clipado. Vou pagar. Eu vou ter que pagar a raida pra fazer o guia, pô. Não, a minha, a minha. Eu perguntei se era a minha. Você falou que sim. Já está garantindo. A minha, a minha sim. A minha. Vou, vou, sim. A minha. A minha. A minha. É a minha. A minha Raiden. Você não tá feliz, não, porra? Tô muito feliz, mas eu tô preocupado com a Raiden também. Não, mas só se vive uma vez. Não, só se vive uma vez. Nada. Vai juntando um pouquinho de gema aí. Tem uns eventos ainda pra fazer. Tem ainda muito chão, pô. Tem, calma. Tu vai juntar mais 50 tiros aí. E é, né? Seu safado. Não, você tá me devendo a raida. Não, tem calma. Tem calma? Caramba, não. Tem calma. Vai juntar. Você já tá sofrendo. Nem sabe se você der 10 tiros e pegar ali. Não, se você não der a minha Raiden. Ah, ah. Olhe, olhe. Ah. Olhe que eu sou anti-exposed. Ah, não. Eu vou dar um exposed muito grande. Já estou com tudo gravado aqui. Os mods já me passaram todos os clipes aqui necessários. Já vou começar a fazer o roteiro já aqui. Quem que tá falando com você? Ah. E é, é. Hein? Você tá falando de quem? Ah, do Narebinha mesmo. Você, seu chupeta. Não adianta mudar a vaga não. Não conheço não. Não conheço não. Eu conheço ele. Eu conheço o Narebinha muito bem. É? Quem é? É o Narebinha mesmo, da... O Claudio 9. Nunca vi. Eu pôs ouvir ele. Vi ele agora. Parabéns, viu? Pela sua conquista aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora pode botar o Narebinha aí. Ah, quem? O Narebinha, é. Não, não, não. Ligou errado, não. Ligou errado. Não, é ele mesmo. Ele tá devendo minha Raiden. Pode botar ele no telefone. Pode botar ele no telefone aí, que ele tá devendo minha Raiden. Alô, alô, túnel, túnel. Opa, opa. É o Narebinha? Alô, é do túnel. Não. Eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Me dê lo... O safado, ele saiu, ó. Não acredito que esse safado saiu, não. Que bicho safado. Ele saiu, ó. Não acredito que esse safado saiu. Não acredito que esse safado saiu.